Isso, é premiada! Oh my God! Que bem, o trem! É, capricha! Ai, vale-torta da plateia! Plateia prática! Alô! Aí, velho! Que isso? Sua amiga! Não, com... Sua amiga, tá? Boa, velho! Com carinho! Velho! 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 Lá, velho, chugou o tamanho! Ai! Elas ficam nervosas! E, velho, chugou o tamanho! A minha fulgão, o rosto dela, ela colocou... Sai, vem! E o pergunto...